Fala meu Vaquerama, tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus Iniciando mais um videozão pro canal Vaquerama, quero tá mostrando uma novidade pra vocês aqui Um arrei novo que eu vou tá botando em castelo Tá mostrando pra vocês, pra ver se vocês aprovam, né? E vamos tá fazendo uns testes, né? Vamos tá testando Vamos tá testando aí novos arrei nele Pra ver se ele vai se adaptar bem bacana e ver se vai ficar legal Beleza? Se não der certo, a gente volta pro arrei anterior que ele tava Mas não custa nada a gente tentar, né? É um arrei que vocês sempre pediam pra mim tá colocando nele aí E agora eu resolvi tá fazendo um teste nele aí Vou tá mostrando pra vocês agora, beleza? Bora pro vídeo Gostando do vídeo já sabe, dá um like, se inscreva no canal Compartilha pra seus amigos, dá essa moral pra nós Deixa um comentário aí pra opção Deixa o feedback aí Olha aqui, vaqueira-mode Tanto vocês me pedirem aí pra tá colocando um conjugadozinho Ne castelo Resolvi Tá fazendo um teste Tá botando um conjugadozinho nele Acabei de instalar o conjugadozinho aqui Tô pensando em cortar essa pontinha de solo Que tá sobrando aqui, ó galera Só tô agoniado com essa ponta de solo que tá sobrando aqui, ó Mostrar pra vocês Isso aqui, ó Tô pensando em cortar ela aqui assim, ó Já que só vou tá usando nele, né? Uma brilhazinha cearense Uma cortadeirinha aí Não ainda montei nele, vaqueira-mode Com essa traia Só tô colocando aí Pra ele ir dando uma salivada na traia aí, né? Pra ele ir se acostumando Mas como eu tava usando nele o bridão Acredito que não vai dar trabalho Pra ele ir se acostumar com essa Traiazinha aí E pelo que eu vi aqui Vai dar certo pra ele, viu? Pelo que eu tô vendo Vai dar certo pra ele Hoje eu não vou montar nele Vou tá deixando ele de boa hoje, viu? Pra ele ir se acostumando Uma ferramentazinha Parece que vai dar certo, hein? Deus ajuda que dê certo O carralinho com a conjugadazinha Bota aqui, rapaz Tá ali mostrando, rapaz O carralinho com a conjugadazinha aí agora Do jeito que vocês pediam Tinha inúmeros comentários Me pedindo pra botar uma conjugadazinha Que eu optei Agora Vou tá botando uma conjugadazinha nele aí Nossa, pra cá Vou botar uma conjugadazinha aí O que vocês acham aí? Achei que vai dar certo aí? Com a conjugadazinha? Deixa nos comentários O que vocês acham aí Tá bem montadinha, ó Bem agasalhadinha aqui na boca dele Escolhi uma brindazinha Que desse certinho aqui No tamanho da boca dele Pra não ficar nem muito apertado, né? E nem muito folgado, ó Ficou bem bacaninha aí Essa é a mesma cabeçada Que eu tava usando o break E tá aí, né, galera? Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vem aqui, Binho Vem aqui, macho Vem aqui, macho Vem aqui Mandar o Robinho montar nele aqui Sem cela Só pra nós ver Só pra vocês ver Como que Será que vai dar certo ou não Tá agoniado Que o outro tá comendo ração ali Ele já tá doido Pra comer a ração dele também Vou ver se tá ladinha Montando esse carralo aqui Pra nós ver como vai ficar aqui Só pra galera ver Como que tá ficando aqui Com a nova ferramenta aqui Olha aí, vaqueirão, mano Robinho montou nele aí, ó Só pra gente ver como vai ficar Vou bater um pouquinho pra frente, Binho Bota pra frente Agora você dá uma recuadinha nele De leve Que a traia nova Olha aí, galera Tá bom Senão ele Vai mais pra frente agora Bota pra frente Bota pra frente, vai Aí, agora chama pra trás Pra trás Devagarzinho, vai Devagar Olha aí, vai Olha aí, vaqueirão Tudo indica que vai dar certo, hein Que a alinha vai ficar na pegada No estilo E aí, Binho Que que você acha, Binho? Tá rascar bom? Aí ele é lé Ele tá sem Sem esporte Não rai não, Binho Roda dele, Binho Roda pro outro lado agora, Binho Aí tá bom, Binho Aparelho de frente aí Pra galera ver Aqui, galera Ainda tem mais uns ajustes aqui Beleza? Ainda tem que fazer uns ajustes Tem que ir sentindo o cavalo ali Montando nele, né? E vendo se Se diminui mais a rédea de baixo Se bota pra pegar mais em cima Aqui foi o primeiro ajuste Que eu fiz Sem montar nele Só botei a traia nele aí Pra ele ficar acostumando E vou tá fazendo isso sempre Mesmo que eu não tiver montando nele Bota a traia na boca dele Deixei ele salivando a brinde aí É bom demais Tá deixando o cavalo E salivando a brinde, né, Binho? Tá aí conhecendo a ferramenta E é isso aí É que eu resolvi Tantar a gente pra vocês Esse vídeozinho curto aqui Rapidão Rapidex É um vídeozinho ligeiro Só pra mostrar pra vocês Pra vocês ficarem Cientes aí Das mudanças, né? Das novidades Sempre gosto de tá trazendo Pra vocês as novidades Que vocês, Naqueira Que vocês é quem faz Com que O canal dia a dia Do vaqueiro Permaneça de pé aí Então Tenho muita gratidão aí Com cada um de vocês, né? Assim que eu decidi Tá botando a brindezinha nele Foi a primeira coisa que eu pensei Vou fazer um vídeozinho E vou mostrar pra galera A nova ferramenta de castelo Não tô dizendo Que vai ficar com essa ferramenta É É um É um teste, né, Binho? Vamos fazer um teste Se der bom, deixa Se der bom, deixa com ele Deus ajuda que der bom, né? Deus abençoe que der bom Que o carralinho ficou bonitinho demais Com a Conjugadazinha aí, ó Olha aí, vaqueiro Vamos mostrar pra vocês Na íntegra aqui Uma cearencezinha Cortadeirinha Filé Forradinha Cortadeirinha Esse carralo até hoje Não tem sinal nenhum aqui, ó De machucar Do focinho É um carralo doce demais, né, Binho? Não tem porquê Tá machucando o carralo Ele é um carralo enfesado Um carralo nervoso Você mexeu muito com ele Ele enfesa Mas a gente tem que A gente tem que ter paciência, né? Né, Binho? Mas tá aí Acredito que vai dar bom, viu? Depois nós vamos ajustar direito As rédeas dele Acredito que tem que apertar Mais um pouquinho A rédea de cima Ou então Aumentar um pouquinho A rédea de baixo Tá pegando muito Na de baixo Por isso que ele tá sentindo Muito assim, viu? Pode descer, viu? O carralão tá Apresentado aí pra turma Pode olhar o fio Deixa eu comer lá Então tá aí, vaquerama Tá aí O vídeozinho ligeiro aí Finalzinho de tarde Aqui, ó Mostrando pra vocês A nova ferramenta Que nós vamos usar Em castelo Deixando nos comentários O que vocês acharam Acredito que vocês vão gostar, né? Muitos, muitos, muitos Inscritos Já tinham me pedido Rapção, bota um conjugadozinho nele Bota um conjugado Em castelo Bota uma cearenzinha nele E eu não queria Assim Eu preferia Que ele trabalhasse No break, né? Que é uma ferramenta mais fácil Você tá lá botando Colocou Pronto Rápido pra pôr Mas depois eu fui analisar, né? Não adianta Tá com o break E Você não tá totalmente satisfeito Agora vamos botar Pegado na conjugada Vinha aí E ver se ele vai dar certo Beleza? Chama que é nóis Viu, vaquerama Chama que é nóis Chama no like aí Chama no like aí Deixa um comentário Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos aí Fechou? E é nóis Já tá até esfumando Já na Na brilhazinha aí, ó Olha aqui Tá esfumando na Na brilhazinha Luxo demais Luxo demais Como falei pra vocês Só detalhe agora Só ajustar Os detalhes, né? Acho que tá cortando Essa sobrazinha De De sola que tá sobrando Aqui, ó E tá filé A cortadeirazinha E a brilhazinha Aí tá bem montadinha Beleza? Tá aí, ó Ferramentazinha top E agora pra castelo, viu? Chama que é nóis Chama que é nóis Então é isso aí Minha vaquerama Esse vai ser no vídeo Gostando do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilha Pra todos os seus amigos Beleza? Deixa nos comentários O que vocês acharam Que a opinião de vocês É muito importante Pra opção Valeu, falou Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau